Arroi, marujos! Aqui é a Roly Play, rapaziada. E aí, mano, tudo bem? Scoobones hoje. Peguei nível máximo da beta, né, que é o nível 6. Essa semana eu acho que eu devo receber o jogo pra fazer o review. E, enfim, me julguem, mas eu estou gostando. Eu estou gostando não significa que o jogo... Eu acho que ele não vai bem, né, não tem como. Ele já vem com o Stig, mas já vem com a galera dando uma reclamada. Dias, o Ives, lá, o CEO da... Ives Guillemot, CEO da Ubisoft, deu uma declaração que, sim, Sea of Thieves é um jogo quad A, né, quadruplo A. Isso, pra quem não sabe, é quando um jogo... A gente tem a questão do orçamento, né. A gente tem os jogos triple A's, né, então são três A's, A, A, A. E os indies, né, tal, até chega a ter um double A, né, mas é muito relacionado ao orçamento. E a gente sabe que todo o desenvolvimento desse jogo, ele foi muito caótico. E aí tá aqui o produto final e já tá cheio de críticas, assim, eu acho que vai ser um flop. Mas, de novo, me julguem, mas eu estou me divertindo, eu estou gostando. Hoje eu vou colocar vocês aqui num pedacinho, apesar de eu já ter terminado, né, então eu tô no nível bandoleiro, né, que é o nível seis aqui da beta. Eu vou fazer... Eu vou... Eu tenho uma missão, né, eu quero fazer o último navio aqui, o melhor navio da beta, pra quando o jogo final chegar, a gente já vai levar o progresso, né. Então eu já quero fazer ele. E eu tenho que comprar o... O esquema pra fazer ele aqui, ó. Então eu vou navegar pelo mar aberto aí daqui de St. Anne, pelo mar aberto, até chegar nas Índias Orientais e a gente vai trocando uma ideia com relação a isso, né. Fiz meu personagem aqui, ele ficou bonitinho, tem um pouco de coisas que eu peguei em aventuras e tal, né. Então eu fiz bastante missão ali na costa da África. A costa da África é esse lado aqui, né. Então eu peguei alguns recursos ali e agora a gente então vai navegar. Eu tô com esse naviozinho aí, o Destruidor, é uma xalupa, xalupa. E a gente vai navegar aí enquanto isso. Eu mesmo coloquei umas regras pra mim na minha gameplay e a gente vai jogar então sob essas minhas regras aqui hoje, tá. A minha regra principal é, eu priorizo, eu tento jogar só na visão primeira pessoa, né, que seria essa visãozinha aqui, né. Então... Ai, eu fiz cagada. Desculpa, pessoal. Então eu jogo só na primeira pessoa, tá. Outra coisa que às vezes... Ai, ah, mas você precisa ver longe, como é que você faz, Patife? Com um botãozinho aqui eu jogo, né, pra minha visão da... Não sei como é que é o nome disso aqui, mas eu jogo aqui. Tem um nome essa bagaça ali, não sei. Eu aprendi alguns nomes, né. Eu aprendi, por exemplo, que o Bombordo é a direita do navio e o ex... Perdão, o Bombordo é a esquerda. Esquerda. Esse é o Bombordo e esse é o este bordo. Este bordo é a direita. É porque é ao contrário. Eu só consegui decorar porque este bordo, apesar de começar com o ex de esquerda, é direita. Só decorei por causa disso, né. Então a gente vai navegando aqui. Deixa eu só colocar aqui a região, tá certinho. Beleza, eu vou tentar navegar até aqui. E, manos, pra quem não entendeu, provavelmente você já jogou, talvez já tenha entendido, talvez você nem tenha gasto seu download. O meu navio tá todo personalizado, né. Então eu coloquei o meu guaxinizinho ali, né. Ele é pirata, eu comprei, ele tem um tapa-olho, mas ele não tá olhando pra mim. Eu tenho alguns equipamentos bem específicos, então os meus canhões da frente, eles têm um alcance bem alto. Os meus canhões da direita, é uma 12, mano, é uma 12, ó, bró. É legal. E o meu da esquerda, ele tem um pouquinho mais de alcance, ele é mais, né, um negócio com um disparo maior. Então eu tenho que fazer a estratégia com base disso. E esse navio aqui, ele não tem, é, canhão atrás, né. Eu não tenho canhões atrás, então tô doido pra pegar um navio que tenha canhões atrás, porque já também já dá pra fazer uma estratégia bem baseado nisso, né. O jogo é isso, mano. Você vai navegando, às vezes você vai ver alguns bons recursos, tipo aqui, ó. Tô vendo um recursinho aqui, deixa eu ver, esse aqui é coco, né. Então eu vou colocar o coquinho. E é rapidinho, você faz um minigamezinho de coleta ali. Ah, mas tem exploração fora do navio? Mano, tem bastante até, viu. Eu não sabia, eu fiz algumas boas explorações fora do navio. Você chega em alguns lugares que você pode desembarcar, e aí tem navio de tesouro, escondido, tem NPCs, mercadores, né. E é legal porque, no final das contas, eu acho que eles fizeram algumas mecânicas bem simples no jogo, mas são mecânicas bem funcionais, né. Então ontem, por exemplo, eu fui, é... Eu precisava de dinheiro, né. Eu zerei meu dinheiro e tal, e aí eu precisava de dinheiro. E a única coisa que você consegue vender nos mercadores são as mercadorias, né. Então você, beleza, você pode pegar coco, mas cada coco vai valer uma moeda de prata e tal. Então se você quiser realmente faturar, você precisa de mercadorias. E mercadorias, tipo assim, pô, tem uma região que tem mais de uma, tem uma região que tem mais de outra. Então o que aconteceu? Ontem eu fui lá pra costa da África, exatamente porque eu queria construir esse navio que vocês estão vendo aqui, né. E aí eu precisava comprar os materiais dele na costa da África, né. E aí qual que eram os materiais? Na costa da África tem, por exemplo, essa ilha aqui. Eu precisava comprar aquela areia de fundição. E eu só podia comprar uma de cada vez. Então eu tinha que fazer uma rota daqui de cozinha que vendia, aqui em cima vendia, aqui vendia. E aqui ele tinha uma rota que eu conseguia roubar. Então, mano, o meu desafio ali era fazer a rota, só um por cidade, a cada uma hora. Então eu fiz uma rota que eu peguei um, peguei o outro, peguei o outro e saquei um navio de lá, né. Mas eu cheguei a morrer, eu passei bastante... Eita, cara, a gente pegou uma tempestade em mar aberto aqui, né. Então esse é o tipo de coisa que me manteve muito entretido. Fica a minha dica, eu coloquei uma playlistzinha de Piratas do Caribe. Mano, excelente. Todo combate no mar começava uma música legal e tal. Foi bem maneiro, né. Hum, onda gigante, caralho. Minha nossa. Alinha a popa proa. Tá, vamos lá. Seguinte, rapaziada, todo mundo alimentado. Caralho! Deu pra segurar, ok. Nossa, mas tomei muito dano. Alinha a popa, eu não entendi como é que... Eu acho que eu deveria ter alinhado de costas, né, a parte de trás do navio. Tem mais, será? Tá, merda. Mano, combate nessas ondas aqui é insano, tá? Insano. Beleza, seguramos. Cara, rolou um alerta de perigo. Deve ser essa embarcação... Nossa, nível 10, caraca. Então, vamos lá. E eles vão ser agressivos. Ah, eles estão brigando, ó. Eles estão brigando. Eu não aguento, tá, gente? Eu tô nível 4 aqui no meu navio. Não aguento mesmo, tá? Então, isso é bem legal também. Nossa, eles estão me atacando. Safados! Homens da Weggen! Como se suas vidas dependessem disso! De novo. Então, mecanicamente... Eles estão cantando. Essa é a confiança dos meus piratas. E eu tô indo pro lado errado. Nossa, tempestade é difícil pra caramba de navegar, né? Pior que eu não tô vendo terra, não. Pior que vocês pegaram bem uma tempestade, né? Mas vai ser legal. A hora que a gente sair da tempestade vai ter bem bonito. Enfim, então me manteve entretido, assim, né? Eu tenho um compromisso. Vocês sabem que eu... De novo, eu acompanhei esse jogo desde 2018, né? Foi a primeira vez que eu joguei ele. O jogo mudou muito desde então. É... Cara, e de novo... Ah, é um jogo Quad A e tal. Não, mano. Ele é um jogo... Ele é um jogo de serviço, né? Então, o fato de eles estarem defendendo... O Ives falou isso por conta do preço, né? As pessoas estão dando uma reclamada com razão, né? O jogo é um live service, ou seja, é um negócio que eles planejam manter atualizado. Que a gente vai colocando dinheiro. Normalmente os jogos são mais baratos. E o que ele tá defendendo é que não. Que esse jogo aqui, pelo tamanho do investimento dele... Ele é um Quad A. Que as pessoas deveriam estar satisfeitas, né? Não vai me atacar, né? É da companhia. Eu ataquei bastante a companhia, mas eles são até que tranquilos com relação a isso. Eles esquecem rápido. Enfim, eu acho que é muito também. Eu acho que é subestimar muito o seu consumidor, sabe? Eu tô seguindo uma onda gigante. Agora que eu entendi. É isso mesmo, né? O que tá acontecendo? Beleza. Eu tô navegando águas perigosas aqui, mas eu só preciso chegar vivo até lá e conseguir um porto, né? Porque é a primeira vez que eu tô atravessando esse mar aqui, né? O fast travel no jogo, ele é caro, né? Então custa 300, 400 moedas. Não é um dinheiro difícil de conseguir, né? Outra parada que eu também comecei a pegar o gosto é fazer a exploração mais micro, né? Então às vezes você vai chegar, tipo, aqui, ó, na costa africana mesmo, pegar minério, né? Esse tipo de coisa, ó, os naufrágios. Peraí que eu tô quase entrando na briga de outras pessoas aqui, eu não quero. Opa, mas então, esse navio afundou, é bom pra mim. Eu sou muito mendigo do mar, tá? Eu aproveito toda vez que tem uma treta assim que daí é minha, mano, e ó. E eu saquei, mano. Acabei de saquear noz moscada, uma caixa de prata e balas de canhão. Mas agora eu tenho um problema. Azedou um pouco, mano. Afundar é muito ruim. Ó, os caras bugaram muito, porque eles tomaram tiro e ninguém tava esperando. Afundar nesse jogo, mano, é super prejudicial, tá ligado? Filho da mãe, mano. Camina atrás de mim. E você tem uma gestão de recursos que eu também achei um tanto quanto interessante, sabe? O seu navio tem dois tipos de limitação de inventário, né? Um deles é o espaço de itens, o outro é o peso dos itens. Então, pô, não adianta você também querer levar mil balas de canhão, porque você não vai conseguir levar tanto peso no seu navio. E é importante você ter espaço. Também não adianta você levar muita coisa variada, muito tipo de comida, por exemplo. Eu tenho muita comida no meu navio, não faz sentido. Eu já arrumei alguns esqueminhas pra resolver. Se vocês quiserem alguma dica, alguma coisa, manda nos comentários. Talvez tenha quando o jogo lançar um guia básico aí do nível 1 ao nível 10, né? Mas o negócio, na verdade, é que assim, é bem tranquilo. Então, por exemplo, eu fiquei muito tempo na costa da África mesmo, assim. Ela tem muitos recursos muito bons. Então, a coisa que eu peguei muito lá foram frutas, né? E você consegue fazer as frutas assadas. E isso é muito bom, cara, porque pegar fruta é muito fácil. Eu peguei, vocês viram aqui, rapidinho eu peguei tipo 15, 20 cocos. Você vai numa paneirinha, você cozinha, praticamente dobra a quantidade de vigor que essa fruta recupera, né? E aí eu consegui aí montar os pratinhos, né? Também peguei alguns peixes, né? Então, se você ver, eu tenho tipo peixe, eu tenho o godrogodro, né? Então, aumenta o meu vigor, a minha eficiência. Então, as comidas, né? Elas têm... Rapaz, pra ver ganhar alto mar é foda. É... Aqui tem uns navios que eu até tancava, mano, mas enfim. Vai valer fazer a travessia aqui pra eu ter um navio melhor, né? Então, as comidas têm efeito. Então, tudo meio que tem que entrar na sua estratégia. Quer dizer, que tipo de alimento eu vou usar, né? No caso aqui, por exemplo, eu já tô com pouco kit de reparo nível 1, né? Então, mas eu tenho bastante kit de reparo nível 2. Só que o cooldown do nível 1 é 20 segundos. Enquanto o cooldown do nível 2 é 60 segundos, né? Então, tudo isso, mano, são decisões que você tem que tomar na sua estratégia de combate. E acaba que, cara, tem a skill envolvida, né? Então, você tem que... É... Ai, cara, eu queria tanto uma ilha. Eu acho que já tá aparecendo no mapa, hein? Pô, já atravessei. Já chegamos nas Índias. Agora, o que eu preciso fazer é circular. Então, vamos circular bem por aqui. Por que ele tá marcando? Ah, não. Ele tá marcando minha missão lá do outro lado, né? Então, você tem que, de novo, calcular bem o que você vai levar pra determinados momentos, né? Aqui, por exemplo, eu acabei arriscando. Caralho, isso é uma onda do meu lado, é? Dá pra segurar. Beleza. Então, nesse sentido, né? Da gestão do RPG do jogo, eu gostei bastante, né? Acho que foi aí que me pegou um pouco, né? A customização também é bem legal. Então, né? Eu escolhi a roupa dos meus piratas, né? Vamos pegar um nascer do sol bonito, ó. Depois dessa tempestade, ó. Aí sim, né, meu mano? Tem algumas missões que são bem difíceis mesmo, né? Então, uma das missões que eu tentei fazer, por exemplo, nessa minha busca, foi fazer uma pilhagem, né? Você pode pilhar as terras, né? Então, os fortes e tal. Cara, você tem que destruir torres do navio. Enquanto isso, vai vindo waves de inimigos e tal. Você tem que, então... O ponto todo que eu quero falar é que a parte de gestão de recursos do jogo, ela é bem legal, sabe? Ela é bem interessante. Mano, pra voltar por lá agora, só por fast travel mesmo, porque... Foi uma viagem, né? E o comércio. O comércio também é bacana, porque as mercadorias, a gente acaba achando pouco de quantidade, né? A gente acha uma variedade muito alta. Mas aí entra aquela limitação do navio que eu falei pra vocês, né? Então, a gente tem uma limitação do navio com relação ao quanto de mercadoria a gente pode levar, né? Eu tô colocando bastante na câmera terceira pessoa, mas por vocês mesmo. Porque eu, assim, eu costumo jogar só na primeira pessoa. Agora que tá mais divertido, né? Pau ferro. Então, já é uma madeira nova. Então, a exploração aqui já vai ser um negócio interessante. Eu acho que tem um navio aqui, ó. Me parece que tem um navio ali que eu posso roubar. Ó, então vai dar pra forçar essa abertura. As ferramentas tal qual um jogo de sobrevivência, elas evoluem. Eu gostei disso também. De tempos em tempos, você consegue te baixar diagramas pra fazer ferramentas melhores, né? Então, a gente acaba fazendo aí com o tempo. Você tendo que buscar melhorias de recursos. Então, você tendo que ir mais longe, né? Então, você... O tempo inteiro o jogo vai te desafiando a navegar águas diferentes pra você conseguir recursos diferentes, né? Cara, doideira. Mas eu acho que eu vou ter que ir direto pro meu objetivo mesmo. Errei. Enfim, de novo. Eu acho que o jogo, ele já saiu com uma estigma muito ruim, sabe? Então, mano, é aquele jogo que, putz, eu vou abrir live e já vai ter gente do lá me xingar porque eu tô jogando o jogo. Já vai ter gente falando que eu tô sendo pago. Mas, no final das contas, eu acho que eu tô acostumando. Então, tá tudo bem, né? A gente já é começando a lidar com isso aí, já tá ficando cada vez mais tranquilo, né? Por enquanto, estão me divertindo, né? O problema também é que o momento tá difícil, né, mano? Tem muito jogo, muito legal. Cara, eu tô jogando quatro jogos... Cinco jogos gigantes, mano. O que eu tô jogando agora, ó? Eu quero jogar o Sea of Thieves. Eu tô jogando o Hell Divers. O Yakuza. O Infinite Wealth, que é um jogo de 500 horas. O Persona e o... E o Suicide Squad, né? Daqui a pouco chega o Coringa. Então, assim, é só o jogo... Aí, ó, beleza. Achamos um povoado. Boa. Mas não é, putz, pior que eu acho que eu... Eu acho que eu vou entrar nele. Eu nem sei se já liberou. Mas é bom que eu vou mostrar... Era aqui que eu tava vindo mesmo? Não é, mano. É lá, né? Mas, enfim. Então, mano, no final das contas, né? Eu já tô acostumado com isso. E, então, eu tô pegando os jogos pra curtir. Esse aqui foi um que ontem eu peguei. Três horinhas, quatro horinhas ali pra zerar a beta mesmo. Me preparar pro jogo final. E, cara, foi tão gostoso, assim, a brincadeira. Sabe? De novo, eu coloquei um Piratas do Caribe rolando de fundo. Uma música e tal. Ó, esse é o tipo de lugar que você pode explorar, né? Então, a gente chega aqui. A gente encontra as pessoas dessa região, né? Então, ela tem uma missão de nível 8 aqui, né? Mas ela também tem recursos, né? Então, sempre eles vendem uma roupa, né? Então, vocês veem, ela tem um equipamento. Eles vendem diagramas. Então, por exemplo, isso aqui é o diagrama de imobília. Ó, isso aqui, cara, é uma baita... É um baita item bom, né? Porque, ó, restaura 8 mil de vida do casco após ataque da tripulação. Então, toda vez que aquela que eu saqueio os inimigos, eu ganho 8 mil de vida. Cara, isso aqui é uma estratégia pra sobrevivência incrível. Então, eu vou comprar. Então, eu tenho um novo projeto. Já é uma coisa que eu preciso fazer com o tempo. Aqui ele tem, obviamente, suas caixas, né? De munição, caso você precise reabastecer. E eu vou comprar... Putz, pior que o kit 1 tá meio caro. Eu não vou comprar, não. É melhor saquear esse negócio aqui. Ela tem frutas e tal, né? E o que a gente pode vender são mercadorias, né? Ela tem... Ó, eu tenho o bastião aqui que eu quero colocar no meu navio. Mas, tipo, ó, por exemplo, a madeira, tá vendo? Ó, vale uma moeda. O enturo de metal vale uma e tal. O que acaba valendo, além dos itens assim, são as mercadorias, né? Então, o olíbano tá um pouco abaixo, né? O jogo sinaliza quando ele... Não, o que tá abaixo é a noz moscada, né? Isso aqui lá nas minhas terras lá do meu lado do oceano, né? De Santene, vai valer mais dinheiro. Isso aqui aí tem de missão, eu não vou vender. Então, assim, no final das contas, eu não tenho muito o que vender, não. Mas, como vocês podem ver, né? Aqui, ó, tá rolando um cronômetro embaixo da câmera. Tem ali, ó, o preço atualizado, né? Então, de tempos em tempos, ela gira o preço, o estoque dela e tudo mais. Isso também eu achei um tanto quanto interessante, né? E você tem explorações pra fazer aqui, né? Então, você tem aí toda essa cidade pra gente explorar, né? Ó, e aí você pode, ó, pegar uns morteirinhos de graça. Isso aqui é a exploração do game, né? Não tem nada demais aqui e tal. Às vezes você tem mapas do tesouro, né? E esses mapas do tesouro... Ah, eu achei que tá muito bom também o sistema de carga do jogo. Porque a carga tá... Tudo que eu tenho lá, ele vem pra cá, tá vendo? Então, eu não preciso ficar me preocupando com a carga e tudo mais, né? Então, se o navio estiver muito pesado, você pode se livrar um pouquinho de uns recursos, né? Eu posso, inclusive, colocar esse navio. Esse negócio, essa... Essa blindagem nova que eu tô aqui. Que ela é bem melhor que a minha, ó. Se eu estivesse com ela, eu tinha sofrido menos pra chegar até aqui, né? Beleza. Então, tipo, eu achei que de maneira legal tudo tá funcionando muito bem. Eu precisava explorar mais, porque eu queria mostrar a panela pra vocês. Mas, enfim, quando você explora essas ilhas, né? Agora, isso aqui já é um fast travel pra mim. E, além de tudo, quando eu exploro essa ilha, eu tenho também o... Vou pela esquerda, vou passar por ali, tá. Então, a gente tem ali agora também... Eu tenho o fast travel e aqui a gente, normalmente, tem o... A panela, né? Então, você chega, você tem a panelinha. Então, aquelas frutas que você pegou, você consegue já cozinhar elas. Ou prato, né? Se você pescou peixe e tal. Você consegue fazer. Tem aquele barquinho menor pra caçadas também. Tem muita missão de caçar o elefante... O hipopótamo, caçar o jacaré. E são umas missões legais, porque aí é um desafio diferente, tá ligado? Mas o negócio aqui, na hora que a gente tá no mar mesmo, é a hora que o negócio fica doido, né? Aqui a gente tem um navio de nível 7. Eu acho que daqui a pouco eu vou conseguir. Porque se eu conseguir pegar essa planta que eu quero lá, né? Olha o cenário. Os cenários estão bem bonitos, enfim. Então, mano, no geral, como eu falei... Serei julgado como sempre? Serei. Mas eu tô gostando do jogo, né? Então, eu tô me divertindo. É... Deixa eu navegar. Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou dar um cortezinho. A gente volta quando eu chegar lá pra eu mostrar o que eu tô indo atrás e os materiais que eu vou ter que pegar. E aí eu vou voltar pra pegar esses materiais. Certo? Aliás, um bom domingo de carnaval. Vambora, vamos seguir o baile aí. Só vou fazer um cortezinho. Beleza, começamos a chegar aqui. O vento não ajudou muito na navegação aqui, não. Às vezes eu gosto de dar uma passada também na luneta pra ver se eu encontro algum recurso por aqui, né? Ó, aqui tem abacá. Que é uma fibra, né? Alimentar a galera só pra gente ir mais rápido. Mas a gente vai chegar ali agora. Eu acho que eu tenho dinheiro pra comprar o projeto que eu quero. E essa sensação é muito legal, né? A sensação de você realmente navegar pela primeira vez em um lugar. Depois a gente acaba mecanizando muito as mecânicas de RPG do jogo. Inclusive, tá excelente jogar essa beta aqui pra adiantar essa parte, sabe? Porque é muito gostoso a sensação, mas de fato, se toda vez a gente vai se navegar até... Ó, mas aí você já tem toda a personagem... Ó, e aqui é grande, tá? Aqui é uma cidade grande. Pô, então é a primeira cidade muito grande que eu vejo. Mas eu não duvido nada de aqui ter um mestre barqueiro. Com certeza tem, pô. E deve ser ele, inclusive, que vende o bagulho que eu quero. Vamos nele. Ah, que legal, mano. É a primeira vez que eu venho pra uma cidade grande que não seja Saint-Étienne, né? Carpinteiro naval. É você que eu quero. Vamos ver. Deixa eu ver se é ela que vende esse modelo, né? Ou não, talvez não seja. Ó, mas ela vende aqui o Sr. Marrom. Olha que bonitinho. Ah, só que ficou o bagulho... Ah, tá, esconde ele o ar aqui, ó. Olha aí, olha aí. Caralho, que legal, velho. Tem muita coisinha diferente aqui. Aqui, ó, isso que eu quero. A Padeu Akang, né? Que é uma embarcação de nível 5, né? Então ali tem os produtos que eu preciso pra fazer. Ele, até a prata que a gente tem que pagar, né? Então é um barco maior, ele é DPS e ele tem o bônus com danos explosivos, né? Então o rank do navio é 5 e ele tem armas atrás e no meio. Então assim, esse é o navio que realmente eu quero começar a gameplay. Comprei o Padeu Akang e a gente já começa a seguir ele, né? Então ali a gente agora tem... Isso é uma coisa bem legal também. O menu a princípio do jogo, eu achei ele muito difícil de ser navegado. Mas depois que eu acostumei, ficou muito mais fácil, né? Então, é... Ah, então, só porque eu falei. Então agora eu posso ir na Carpinteira Naval. Mostre o que você sabe fazer. Aqui vai ter o Padeu Akang, né? Que é esse navio, né? O bombardeiro. E aí eu posso acompanhar o diagrama, né? Então agora aparece no meu RT ali. Então eu preciso de tábua de pau de ferro, lingote de aço, rami fino, goma laca, salitre bruto, né? E aí... Ah, Patife, mas onde eu acho essas coisas, né? O que eu gostei bastante é que a gente não precisa ficar procurando, né? O jogo mesmo, ele já mostra pra gente. Então aqui a gente tem o... Só que você sabe o que é mais doido? Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Então, ó. Apertei ali, abri, deu o zoom out, ó. Ele já vai mostrar, ó. Aqui eu tenho um dos negócios que... Aqui é uma função, né? Então aqui eu já acho o lingote de aço. Aqui tem uma rota de comércio que vende esse bagulhinho que eu não sei exatamente o que é. Mas eu posso ver, ó. Aqui nessa cidadezinha vende praticamente tudo. Então, mano, quem cura, na verdade, é onde eu vou achar as minhas coisinhas. Aqui no meio tem um desconhecido. Então, ó. Aqui já tem a madeira, né? Então aqui é uma serraria. Então aqui eu compro... A gente pode ou... Eu posso ou pegar a árvore e processar a árvore. Sempre tem alguém que faz o processamento de materiais na cidade. Ou você pode ir numa cidade que tenha uma madeireira. Ou que nem aqui que tenha fundição, né? Então eu já tenho meus objetivos ali. O filtro de item tá ativo ali na esquerda. O tempo inteiro que eu quiser ver a quantidade de itens que eu preciso, ela aparece ali. Então agora, mano, é uma parte mais tranquilona. O meu objetivo aqui é fazer... É pegar essas coisas pra construir esse navio. Certo? Então, agora é um processo. Se tiver algum combate, alguma coisa muito interessante, eu mostro pra vocês. No caso, vamos fazer o seguinte. É, eu vou ter que... Eu vou dar um cortezinho porque agora eu vou fazer... Eu vou ver o que é aquele desconhecido ali naquela ilha. Tem muita coisa legal nesses desconhecidos. E aí eu vou fazendo o comércio. Mas uma parte deles eu acho que eu vou ter que atacar outros navios pra conseguir, né? Não vou ter muita opção. Então aí eu volto aqui. Daqui, ó. Daqui mesmo eu já consigo dar uma olhada. Vamos ver se algum deles... Prata e 150 de infame. Caramba! Ah, é porque o nível deles é alto, ó. Bom, mas resumidamente, não tem nada que eu preciso. Só que eu não quero bater, gente. Ai! Ai, 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 ai. Bom, beleza. Então, vou dar essa explorada e eu volto daqui a pouquinho quando eu tiver com esses recursos aí, né? O bagulho é doido. E quando eu for atacar alguém pra... Mas vai ser difícil porque é nível 8. Eu vou apanhar. Mas eu vou tentar. Vamos embora. Então já aconteceu uma das coisas que eu falei, né? Cheguei na madeireira. Eu tô aqui, mano. Eu tô em águas muito hostis. Então eu tô sendo bem de boa. Mas a madeira deles aqui, ó. É limitado o estoque a 14, né? Então beleza. E, mano, é caro, tá? Vale se dizer que é caro. Vou gastar um barãozinho aí em madeira, né? Então beleza. Gastei minha tábua e tal. Só que é o seguinte. Eu preciso de 18 tábuas de pau-ferro, né? Então agora, por exemplo, eu poderia tentar pilhar eles. Eu não vou conseguir, creio eu. Ou eu posso começar a dar uma olhada, ó. Porque, por exemplo, ó. Esse mercador de nível 6, ele é do domínio Remap. Mas aqui não vai ser uma boa porque aqui tem torres. Então, o que eu já sei? Que aqui nós temos uma rota de madeira, certo? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá comprar o metal, né? Que por algum motivo sumiu. Tinha um negócio por aqui, né? Que ele sumiu. Não sei porquê. Tinha um negócio ali. Então agora eu vou fazer essa rota aqui. Aqui embaixo, bom, aqui embaixo também tem, né? Então eu vou pra esse vilarejo. E é o seguinte, mano. Aqui é uma rota. Aqui são algumas rotas que podem ter esses produtos que eu preciso. Então, mano. Se eu ver que alguém tem a chance de ter um produto que eu preciso. Eu vou atacar como um bom pirateiro. É isso. Vambora. Temos um alvo à vista aqui. Um pequenininho. Um colisor. Então, vamos pra cima dele. Eu vou começar dando aqui de frente. Eu adoro esse meu tiro. Ele é muito forte. Só que às vezes eu erro. Puxei a vela. Cara, eu vou navegar bastante por essas águas aqui agora. Bom, abordagem garantida. Mano, essa é a abordagem que eu falei. Depois que eu construí aquele imóvel que eu comprei. Toda vez que eu abordar aqui, eu vou curar 8k de vida, mano. É bom eu abordar. Beleza, ó. Já consegui o salitre bruto. Que era uma das coisas que eu precisava. E a tábua de pau-ferro. Já começamos a adiantar também, né? Vocês podem ver que já foi bom demais. Eu tô sendo meio perseguido aqui na região, né? Se eu morrer, eu perco todos esses itens. O que eu acho bem interessante também. Tarkov, é você? Vocês já sabem que sempre que perdi item, eu já chamo de Tarkov. Era o salitre mesmo que eu precisava, né? Salitre bruto. Aí já tem mais um alvo ali, ó. E ele tá brigando. Então, é excelente pra gente se meter numa briga que não tem nada a ver com a gente. Uh, nice snipada, manos. Eu tô jogando no controle, cara. Eu seria muito melhor desse jogo jogando no mouse-teclado. Mas o desafio de jogar no controle também tá sendo bem agradável. Nossa, tome. Vai, é isso. Tomar um pouco de cuidado, porque também... Eu tô atacando muito aqui, mas eu não me liguei que talvez os próprios vendedores que eu tô querendo ir... Talvez eles sejam dessa companhia aqui, né? Jogar pro lado da 12. Ele travou, mano. Ele travou total. Ele tá desesperado ali. Então, só que é a torre. É a torre defendendo ele. E ele tá indo pro lado da torre, né? O outro ali tá comprando a briga com a torre. E é, e é o... Peguei um pouquinho de salitre, beleza. Tô tomando da torre, velho. Bom, como eu falei, eu tô com vocês no desafio da primeira pessoa, né? Mas, ó, talvez eu tenha sido só meio burro de comprar essa briga a princípio aqui, porque... Como eu falei, eu precisava ir nesse vendedor, né? Então agora eu vou precisar, tipo, me afastar um pouco, fazer outras coisas pra tentar aliviar um pouco aqui, né? Agora é um bom momento pra eu saquear. Eu tô com recursos. Eu não... Mano, de novo, eu tô no meu desafio de jogar só na primeira pessoa, mas... Pro vídeo, né? Pra vocês verem a variedade e as opções. Eu tô ficando na terceira. Cara, eu poderia tentar saquear essa ilha. É uma alternativa. E eu acho que eu vou fazer isso. Sabe por quê? Porque a área dela de saque é bom. Eu vi agora que fica atrás dessa ilha aqui. Eu acho que eu tô equipado. Vamos só ver o nível dela, né? O nível é importante pra eu ter essa noção. Ó, vamos ver o nível que é essa torre aqui. Essa torre não é essa cidade. Ela é uma cidade nível 7, mano. É difícil, mas ela tem todos os recursos que eu preciso pra construir o meu barco, né? Então já vamos mostrar pra vocês a pilhagem. Nosso vídeo vai ficar longo, né? Mas esse jogo acaba sendo assim, né? Acaba que a gente precisa jogar ele meio que na tranquilidade mesmo, né? Cara, vamos lá pro saque. Pilhar agora, né? Eu não posso negociar. O meu navio parou, que é um erro. Mas vamos lá, mano. Vamos ver o que acontece. Eu não sou o único que tá nesse saque aqui, não. Então, manos, ó... É, eu não sou mesmo. E não é player, tá? É NPC. Tá rolando alguma batalha aqui. Eu tô me envolvendo na batalha dos outros mesmo. Dos NPCs. Mas vambora, ó. Snipadora. Vamos tentar derrubar as torres. Ali em cima aparece as condições, né? Então já foi uma torre. Falta outra torre agora. A parte das torres eu vou te falar que eu acho uma das mais difíceis nessa brincadeira aqui, mano. Só que eu dei sorte, mano. É um timing bom, tá ligado? Vai, 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 vai. A hora que vier os naviozinhos vai ser mais tranquilo, né? Porque também, isso aqui, mano... Isso aqui dá muito XP, né? Num geral, assim. Isso aqui é uma das cobradas que mais dá XP. Hum, agora que eu me liguei que eu não atualizei meu negócio aqui. Cara, e a torre ali não erra, mano. Tentar jogar pra uma vela só, circular. Agora o meu timing tá muito alto, né? Mas a minha sorte é que tem esses dois navios aí também participando dessa briga, né? Você vê que eles só focam em mim, né? Mas eu dei muita sorte porque é NPC, cara. É NPC que tá me ajudando. Só tem que tomar cuidado pra não acertar os NPCs, né? Beleza, derrubamos. Aí agora, como eu fiz o desafio, a barrinha de saque começa a andar. Cada baú daquele que eu alcanço é um pouquinho de saque que eu posso pegar, né? Então, apareceu ali. Peguei um pouquinho do saque. Eles vão continuar, só que eles vão pedir reforços. Então agora vai vir reforços. Mano, por padrão, como eu já destruí as torres, agora devem vir navios, né? Então, essas são as raids do jogo. Eu tô com um navio nível 5, fazendo uma raid nível 7. Dei sorte pra caramba. Eu acho que se não tivesse esses dois navios ali que me ajudaram, né? Eu nem sei quem que são esses navios. Eles são da Companhia Mercante Holandesa. Se não fossem eles, eu não teria tido nenhuma chance, né? Então, na verdade, eu dei bastante sorte. E normalmente o jogo já mostra de onde tá vindo a galera, mano. Vou fazer o reparo do meu navio. Apareceu no radar, né? Então, travou o meu progresso agora. É aquele ali, né? É, provavelmente é aquele ali. Então, já vamos tentar sniper, porque é uma vantagem que meu navio tem, né? Tentando mandar no crítico. Vou descer mais uma vela. É, realmente eu dei sorte aqui. Eu acho que foi um bom saque, mano. É bem possível que eu consiga de boa pegar os recursos pra fazer esse navio, né? Vambora, abauro o ar. Segure-se, homens! Tá! Estão muito hostis, estão muito bravos. A gente vai conseguir mais um nivelzinho de baú ali, né? Então, ó, já saiu mais um baú. Peguei mais recursos. Vamos ver como é que eu tô... Ó, os tabas pau-ferro eu já peguei. Eles tão me dando lingote de aço. Por isso que é uma boa eu manter. Mas ainda vai faltar tanto a goma laca quanto o rami fino, certo? Então, essa é a batalha. Eu acho que não deve ficar mais muito difícil que isso. Se acontecer qualquer coisa muito diferente, eu volto e mostro pra vocês. Mas eu tô tranquilo. Já apareceu mais um naviozinho deles aqui. Só que pra esse vídeo também não ficar com duas horas, eu vou cortar o resto dessa batalha aqui. Fechou? É nóis. Nos vemos daqui a pouquinho. Eu ia cortar o saque, mas agora ficou difícil, cara. Porque eles mandaram três. E eu tô tendo que usar uma mega estratégia, porque esse aí atira muito morteiro. Ó. Tô tendo que acertar bem nos pontinhos fracos dele. E ele tem mais dois pequenininhos. Eu tô tentando focar no grandão e eu tô mantendo minha movimentação bem alta. Ó. Aquele ali já praticamente foi. Eu vou atirando bem na sequência, assim, pra eles não terem muito o que recarregar, tá ligado? Beleza. Pegamos um deles. Esse aqui vai abauroar. Olha. Nossa! Me arregaçou, velho. Você é louco. Tem que tomar muito cuidado pra ele não me jogar pra fora da área de saque, né? Senão eu perco a minha área de saque aqui. Vou frear brutamente, porque eu tô muito perto e eu quero dar uma dosada nele. Então, vai rolar. Beleza. Eu chamo de dosada, né? Tá. Quase cheguei no fim da área, mas beleza. Deu pra voltar. E eu adoro o meu cão frontal aqui, que é a minha sniper, né? Foi. Ó, quando eu gasto um pouquinho mais, eles têm que reabastecer. Se eu vou no ritmo... Mais uma vez eu tô saindo da área. Isso não pode rolar, né? Então eu diminui um pouco, porque também agora eu vou ter que enfrentar eles, né? Enfrentar eles pra gente pegar o resto dessa carga. Mas foi legal, mano. Vou te falar que foi uma batalha aí que deu aí o seu trabalhinho, né? E é gostoso quando a gente se sente desafiado. Nossa senhora! Essa snipada foi maravilhosa. Beleza, mais um afundado. Lembrando, afundei o navio, posso saquear. Agora sim, saque finalizado. Mas legal que depois que a gente pega a última caixa, né? Aqueles piratas que pularam um do nosso navio pra fazer o saque, ó. Vou lá pegar. Esbarrei no mouse, por isso que eu tenho esse pano na câmera aí. Então a piagem tá concluída, ó. Mas aí tem o último saque pra eu pegar, né? E quando você pega ele, ó. Aí tem a animaçãozinha deles voltando pro navio. É bonitinho, né? Enfim. Então, beleza. Então terminei o saque aqui, mano. Muitos dos recursos que eu precisava eu já peguei, né? Só falta aí o rame fino e a goma laca, né? Então a gente tem rame fino. Isso aqui é uma rota ainda do rame fino. E a goma laca, eu acho que é isso aqui, ó. Então eu vou lá pegar a goma. É isso mesmo. Vou lá pegar a goma laca. Tem mais aqui. E aí agora eu acho que eu vou ficar um pouquinho mais tranquilo também. Porque foi bastante recurso nessa brincadeira aí, né? Já tá marcada a região. Bora lá. Vou pegar umas coisinhas. Cantar umas musiquinhas de pirata. Ouvi um Piratas do Caribe. Esse nosso ajudante aqui, ele sempre aponta um alvo de interesse nosso, tá? Tem que ficar de olho sempre que ela aponta. Assim, ó. Às vezes nem sempre é interesse. Isso é algo que ela entende que ela precisa apontar. Whatever. Mais um cortezinho. Voltamos daqui a pouco. Mas foi legal, né? Essa apelhagem foi legal. Então, beleza. Cheguei aqui. Consegui comprar tudo que eu precisava ali e tal. Não teve nenhum saque. E aí, como vocês podem ver, que eu optei por comprar e não saquear, né? O meu dinheiro ali. Vocês viram como ele foi oscilando o tempo inteiro, né? Então, mano, eu não sei a longo prazo. Mas, a princípio, toda a parte financeira do jogo tá balanceada o suficiente pra você se sentir constantemente desafiado a pegar mais dinheiro, né? Então, vamos lá. Já pedi pra ela fazer o nosso bombardeiro agora. Um Padua Kang, que é o melhor barco da beta, né? Porque o próximo navio você já precisa do nível de corsário e não dá pra chegar no nível de corsário. Então, vamos fabricar o nosso navio. Vamos bater até palma aqui. Fizemos o melhor navio da beta. É bom que isso praticamente finaliza a beta, né? Quando o jogo final chegar. Vamos ver toda a carga pra esse navio novo. Deixa eu ver se ela vende alguma coisa que seja interessante, assim. Sobrou um dinheirinho, então eu vou deixar ele bem bonito, né? Tem bandeira, tudo. Mas antes, eu já vou, porque assim, ó. Beleza, tá tudo certo, tá. Agora eu preciso gerenciar ele. Mas eu já tenho lá aquele... Cadê o cara dos móveis? Não era o carpinteiro? É o carpinteiro. Acho que é o carpinteiro que faz a mobília. Deixa eu ver. Porque eu já tenho uma mobília que eu quero fazer, né? Você sabe, meu dedo do pé é de madeira. Perdi pra um crocodilo quando cortava pau ferro descalço. Tá bom. Eu vou pular. Eu dou uma cagada bem grande de... Pros diálogos. Mas legal, tanto dubladinho, tanto arrumadinho e tal. A história principal até que tá interessante. Ele, no caso, o carpinteiro faz ferramentas melhores, né? E eu preciso fazer minhas ferramentas melhores, ó. Porque essa aqui... Nossa, ele já faz até o picareta 4, né, mano? Mas eu preciso da picareta 3 pra ele fazer, por exemplo, né? Então, eu já posso... Será que eu já consigo fazer tudo? Isso aqui é bom. Mas acho que os outros faltam recurso, né, ó. Faltar areia de função, falta cal. Então, essas coisinhas que depois eu preciso melhorar mesmo, né? Ó, lança de caça 3 ele já faz. Cara, mas é engraçado que agora que eu tô percebendo. Ele já começa na lança de caça 3? Bom, estranho, mas tudo bem. Então, a gente já tem que fazer nessas pequenas melhorias, que são coisas que a gente vai usar mais pra frente. Só que agora que eu tô pensando que eu gastei recurso nesse cara, sendo que eu precisava ir no maluco que faz móveis. Ué. Gente, cadê o cara dos móveis? Mano, que loucura. Tem um cara que faz a mobília do navio. É ele que eu não tô achando. Eu não sei se eu que tô muito louco. Aqui é pra fazer o refino de materiais. Ali, carpintaria. Oxi. Caraca, moleque. Tô muito doido. Enfim, precisava fazer os móveis do navio lá, porque eu quero ir atrás daqueles itens que eu falei pra vocês, né? Mas agora, qual que é a vantagem de ter feito esse naviozão, né? Então, primeiro, armas. A minha arma da frente, eu gosto do... Não, não era o torpedo. Qual era que eu tava usando mesmo? É esse aqui, né? É o canhão alongado, né? Então, ele tem longo alcance. Mano, achei ele excelente. Aí, eu vou colocar, mano... Na parte de trás do navio, eu vou colocar o torpedo, mano. Vai ficar maneiro, porque o torpedo dele é submarino. Se alguém me perseguir, vai tomar a torpedada e não vai nem ver da onde. Da esquerda, vocês viram que eu tava usando aquela... Ah, não. O meio eu já sei também, né? Então, o meio dele aqui agora... Ah, não tem espaço de bombardeiro? Por que eu não posso colocar nada no meio? Tá estranho isso aqui, mas tudo bem. Bom, esquerda. As bombardas, eu não sou tão fã assim. Mas eu acho que eu vou colocar a bombarda de fogo, na esquerda. E na direita, eu vou colocar... No final das contas, vai ser um canhãozinho mais básico, né? Provavelmente, aí vai ser a columbrina 15. Eu preciso melhorar minhas armas do navio. Então, assim, a parte mais legal... A blindagem, eu tenho a melhorzinha aqui, né? Ah, tem mais de 260, pô. Mas essa aqui é melhor, né? Então, eu vou desequipar da chalupa. Mobília. Essa é uma parte super importante. Então, de mobília 1... É a mobília principal, né? Então, tem algumas que só cabem ali, ó. Só cabem mobília principal. Então, no caso aqui, eu tenho o armário de cordas, né? Que aumenta a minha aceleração. Esse aqui, que se eu acertar um alvo a 320 metros, eu aplico o status de marcado. Então, isso aqui é super maneiro. Porque vocês viram que eu tenho o canhãozão sniper ali na frente. Então, tipo, eu olho pro inimigo. Ele tá longe do sniper, eu marco ele. Se eu chegar nele, eu mato ele. E tem o gongo, que aumenta o dano em 15% após o ataque da tripulação por 30 segundos, tá? No caso, eu vou, mano, já pensar na build completa. Então, eu já vou mandar o post de observação. De item 2, eu vou colocar... Aumenta a velocidade do progéstimo do torpedo. Cara, isso aqui é legal, porque eu tô com torpedo agora. De item 3, vamos ver. Tem aqui, eu tenho aumentar a quantidade de conserto de armas. Aumentar o dano de colisão em 25%. Multiplicador de dano elemental, legal. De columbrina. E por último, eu acho que eu vou colocar dano de colisão em 25%. Eu gosto desse aumento aqui. Eu já sei aquela mobília que eu quero fazer, né? E aí, a parte cosmética, né? Eu já mostrei, mas a parte cosmética, ela é dividida por temas, né? Então, você pode ver o item que você tem daquele tema, caso você quer. Então, por exemplo, pô, já tenho uma entradinha aqui. Não gosto muito dessa cor, não. Mas esses mastros aqui são bem bonitos, né? O do leão, eu tenho a plaquinha e eu tenho os detalhes de leão no navio. Esse aqui, eu tenho o leme e o mastro, eu não vou colocar. E aqui, eu tenho as cores que eu também não vou colocar, né? E aí, a gente acaba os conjuntos. Mas a gente tem os opcionais aqui. Eu comprei essa corzinha azul aqui, ela fica bonitinha, né? Eu não vou gastar dinheiro, porque eu queria muito colocar a Dona Morte aqui, né? Ia ficar bonito pra caramba, né? Mas eu não vou colocar, não. Vou deixar ele azulzinho. Que é uma corzinha que eu gostei. De resto, eu acho que tá certo, né? Ah, então. A roupinha deles, eu sempre esqueço, mano. Mas eu gosto de colocar essa roupa aqui, porque eu me lembro o Kiko do Chaves. E é óbvio, meu mascote... Oh, dá um nome pro mascote aí, na moral. Você que chegou até aqui nesse vídeo? Até aqui. Esse vai ser nosso código pra eu saber que você assistiu até aqui. Coloca aí o nome que você acha do mascote. Não precisa falar nada. Só fechou o mascote de... Ih, parana. Tá? O Massacote. Por último aqui, já tá equipadinho. Tudo certo. A gente pode até editar o nome. Mas, na verdade, eu só vou zarpar mesmo. Eu não sei por que eu não pude colocar a arma do meio ainda. Mas talvez que eu não tenha nenhuma arma. Será? Não sei. Talvez eu... Enfim, deve ser. E aí, beleza. Aqui a gente não pode tirar, que a gente ainda tá dentro da área, né? Segura. Mas tá lá. Temos um novo navio. O melhor navio da beta. E também o meu review, minhas primeiras impressões aí dessa beta. Como que foi, né? Essa experiência. Vamos ver de dentro, que é como eu jogo uma... Olha, mano. Bom de ver, hein? Eita, nós, ó. E agora eu tenho... Ó, meus canhões também são visuais, né? Essa aqui é a parada. Tá maluco, esse bagulho é forte, filhão. Estamos... O torpedo é legal. Se liga, o torpedo é maneiro demais, ó. Ah, eu não trouxe torpedo. Que burro. Esqueci de colocar torpedo. Fui burro. Tudo bem, preciso comprar torpedos, né? E a gente vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira toda aí. Ah, tenho mais muita coisa pra fazer no jogo, felizmente. Mesmo na beta aí, já tem bastante coisa pra fazer. Mas isso aqui, pelo menos, é o básico pra eu já pegar o jogo final e poder focar na campanha aí. Um bom navio, né? Um navio agora, meu navio tá de nível 7, né? Porque ele já pega as melhorias que a gente coloca também. E ele soma no nível do navio. Então, tô feliz. Tô fechando essa beta aí com nível 7. E agora é só esperar o jogo na sua versão final. No mais, é isso. Queria agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. A paciência. Você também tá reclamando do jogo. Muito obrigado pelo engajamento. Como eu falei, eu não acho que o jogo vai, infelizmente, ser um sucesso. Que eu gostaria que ele fosse. Mas, me entregaram o jogo que eu vou jogar e vou me divertir. Então, tô feliz. É isso, gente. Obrigado. Tamo junto. Bom carnaval. Um beijo. É nóis. Até a próxima. Valeu. E tchau.